Benetinhos, já estou aqui com o boneco do Huggy Huggy Pra quem tá acompanhando os meus vídeos, viu que no meu último vídeo Me enviaram esse boneco dentro de uma caixa misteriosa Às 4 horas da manhã na frente de casa E eu perguntei pra vocês se vocês queriam que Ou cortasse a barriga dele e visse o que tem dentro dele Ou que eu botasse fogo nele direto Que bonitinho, Vinílio Então gente, muitos benetinhos comentaram pra mim Abrir ele e ver o que tem dentro Porque vai que tem alguma mensagem, alguma coisa Porque não tem lógica eu ter recebido esse boneco em casa Porque só me enviaram ele e não falaram o que era Só simplesmente chegou lá em casa, 4 horas da manhã E eu tava lá editando vídeo e tô com o interfone E tinha esse bicho lá fora Então gente, eu vou abrir É isso que eu falei, muito sinistro Então eu vou abrir ele, vamos ver o que tem dentro E depois aí eu boto fogo nele pra acabar com isso Porque vai que esse boneco é, sei lá, é possuído Olha a cara dele de doido, esses olhos bugalhados Ele tem um zoião, parece o Guilherme, o zoiudinho da mamãe Vixe, o feio do caramba Então vai gente Ele é bonitinho, ele é tão feio que ele fica até sendo bonito Ah, é impossível, olha isso Fica encarando a cara dele, é muito feio, é estranho, meio bizarro Vinícius, e se ele tá disfarçado e ele vira Hung Yang aqui? Foi o que eu falei, pode ser que ele esteja em miniatura Ou pode ser que seja uma câmera, alguma coisa Pro próprio Hug Yang ele conseguir ficar vigiando a gente sem estar aqui dentro, entendeu? Ai Vinícius, eu não sei nada Às vezes isso aqui é uma câmera Mas a gente vai descobrir, a gente vai arrancar a barriga dele fora A cortatura, tem alguma coisa aqui dentro Você não teve medo de pegar isso? Os outros deixaram lá Tava dentro de uma caixa, eu não sabia o que era Vinícius, se fosse enfeitiçado Então, mas eu não sabia o que era Eu imaginei, eu pensei E se eu não olhar e sei lá, alguém abandonou um gatinho, um cachorro dentro de uma caixa que eu preciso resgatar Só que a hora que eu abri, era o Hung Yang Não parece que tem alguma coisa aqui? Então, parece que ele tá costurado Que abriram, parece que colocaram alguma coisa Mas então, mas seria uma pelúcia, então eu não sei até que ponto a costura é normal Ó, tudo, tudo é pra deixar a gente totalmente confusos Sem saber o que que tá acontecendo Ai Vinícius, abri Ai daqui, abri Mas antes do Vinícius abrir, deixa o seu like, se inscreve no canal E mande esse vídeo pra todos os seus amigos E comentem aí o que que você acha desse boneco O motivo por qual será que me enviaram esse boneco em casa, parça Ai Vinícius, vai, você fica, você fica, você fica, você fica, você fica brincando Um negócio de Hung Yang Ah lá, o que aconteceu Então vai gente, eu vou abrir a barriga do boneco Tô com medo Peraí, peraí Não vai, suspense, música de suspense Ai Vinícius, que dor Ai, tá duro, tem alguma coisa aqui Vinícius, será que a gente não vai ficar enfeitiçado? Gente, tá começando gente, olha isso Ai, tô com medo Olha isso Esse aqui são os órgãos da pelúcia Um monte de espuma Vinícius, vou pegar a barriga dele Gente, vocês estão preparados? Estão preparados pra descobrir o que tem dentro desse boneco do mal aqui do capiroto? Que medo Vinícius, eu não tô não Eu vou sair correndo Ele tinha que estar preparado pra gente abrir e arrancar tudo que tem aqui dentro fora? Não tô não, eu acho que eu vou pegar uma vassoura, alguma coisa E se tiver um, sei lá Se tiver um feitiço, tipo assim A gente abre e do nada o feitiço que tá nele é ativado e vem pra gente Eu tô com medo E se aí eu viro o Hung Yang? Ou eu virar o Hung Yang? Ou ele suga a gente pra dentro da barriga dele Porque você viu, né? Eu tomei a poção dele e eu virei o Hung Yang lá Depois você me encontrou perdido no meio do mato, sem roupa, chorando E eu nem sabia o que tava acontecendo Eu só descobriu que eu tava vendo um vídeo Vinícius, e se ele colocar a gente dentro da barriga dele e a gente for pra uma outra era? Mas como que a gente vai caber aqui dentro, essa barriguinha? Vinícius, ele tem poder, a gente vai virar formiguinha desse tamanhinho, gente Faz sentido, então gente Vamos começar Arrancando Ai Tem alguma coisa, gente Desde quando eu peguei ele eu descobri Olha isso, tá vendo aqui? Você tá vendo? Olha aqui O que que é isso? Eu não sei O que que é isso, Vinícius? Parece um vidro, alguma coisa muito dura aqui Olha, ó, ouve Vinícius, daí é uma arma Sabe aquele filme que os bichos colocam as armas dentro da barriga? E se for uma bomba pra explodir a casa? Ai, Vinícius, eu tô com medo Eu não vou aí não Eu vou filmar de longe O que que é isso, Vinícius? Tá aqui a outra poção Vinícius do céu O que que é isso? Gente, o que que é isso? É um líquido vermelho Não tem mais nada, gente, é só isso Isso daqui é uma outra poção Tá parecendo um sangue Uma coisa vermelha Um suco Ai, Vinícius, cuidado Não deixa pegar no papel, não Gente, isso aqui é um spray Não deixa pegar no papel, não Será que isso aqui é algum tipo de poção mágica Que se espirrar em alguma coisa, acontece alguma coisa? Tipo, ah, sei lá Espirrei no meu dedo Meu dedo caiu, cresce, sei lá Espirra nele Vinícius, não espirra isso no você não, Vinícius Vamos espirrar na mesa Porque vai que é um laço Daí só corrói a mesa Não acontece nada com a gente Espirra nele Porque ele deve tá rindo na nossa cara já Não, vamos ver, o que que é isso? E se ele quiser que a gente faça isso E eu jogue a poção nele E do nada de filho gigante, entendeu? Então vai, gente E se essa, pô, a hora que você espirrar Sei lá Começar a sair um monte de ranguei Como? Sei lá Ou vinha a cor de rosa Vinha Grava aqui de perto Ai, tu Tira seu pé daí de perto Que isso, gente Tá saindo espuma Ai, Vinícius, aí é baba Ai, credo Ai, credo Que nojo Vinícius, aí é sangue Gente, que merda é essa? Vinícius, que será? Eu vou abrir pra ver Ele cuspiu, Vinícius É baba com sangue É da boca dele Será que isso é o sangue do Hang Yang? É uma baba de sangue, gente Ou é o sangue de alguém Gente, isso é sangue Olha a textura disso Vinícius, será que isso daí Ele não tá falando? Isso aqui não é um líquido normal Olha a gente Esse líquido aqui Será que ele não tá falando Que ele matou alguém? Olha aqui Isso aqui é pastoso Ai, credo Será que a pessoa babou E ele saiu o sangue da boca dela Escorrendo? Gente, e se for alguém Que esteja do nosso lado Que tenha enviado isso pra mim Com o sangue real do Hang Yang Pra gente poder Fazer alguma coisa contra ele Às vezes uma poção contra o Hang Yang Uma coisa que possa destruir ele Será, Vinícius? Vinícius, tem muito Enigmas aí Pra gente decifrar Muito Gente Enigmas Se a pessoa que me enviou isso aqui Tá assistindo esse vídeo agora Me envia alguma coisa Por favor, entre em contato comigo Nem seja por uma carta Alguma mensagem Pra mim saber o que é Que tá acontecendo Pra que você me enviou isso Que cheiro forte Por quê? Cheiro de sangue Ou por que você me enviou Um frasquinho de sangue Do Hang Yang E o que eu posso fazer com isso? Porque se não for pra destruir o Hang Yang Eu quero fazer isso E a gente vai dar um fim nele E depois vai botar fogo Nesse bicho feio Ai, eu não sei Eu tô achando que isso daí Começa a agir Depois de alguns minutos Algumas horas Tá muito estranho Nisso Joga isso fora É melhor Não, você é doido? Se isso aqui for uma coisa Que vai ajudar a gente A pessoa que fez isso Não fez à toa Eu acho que ela ainda Vai entrar em contato comigo Ou ela tá esperando Eu descobri algum enigma Eu vou aguardar Eu também tô achando Vou pesquisar Tipo assim Coisas que pode fazer com sangue Ou com sangue de monstros Dessas coisas, sabe? Como criar poções Pra derrotar monstros Com o sangue deles Não precisa Ô gente O que vocês acham? E quando eu achar alguma coisa Eu vou trazer pra vocês, gente Isso E fala aqui pra gente O que vocês acham? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui Que tava na barriga Desse bicho horroroso? Ai Vinícius Tô achando que você Tá muito preocupada É lógico É um boneco Que foi entregue Quatro horas da manhã Na minha casa Junto com um pote de sangue Que tá dentro da barriga dele O que que você acha Que pode ser isso? Coisa normal ou não é, gente? Eu acho que isso daí É um veneno É sangue de alguém Que ele capturou Vinícius E o Guilherme Que ele capturou? Coçangue do Guilherme Isso Então Isso que eu tô falando Isso Isso que eu tô falando Ah não Vinícius A gente vai ter que ver O que vai fazer Deixa o like Acompanhe todos os vídeos Não percam por nada Pra vocês me ajudarem Se vocês estão com o Venete nessa Acompanhem todos os vídeos E comentem aí Que vocês estão junto comigo Beleza? É isso, mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tchau